Hoje eu joguei Bad War Sanqueado, um modo competitivo onde os melhores jogadores do Brasil se juntam em partidas 4 contra 4 para competir por elo. Aproveite ainda! Guibunda, bora jogar no Hypixel? Bora lá, Cleiton, vamos entrar lá no Hypixel. Hum? Peraí, o quê? Cansado de não ter Mine original e ser excluído do seu grupinho de amigos? Por acaso já tentou comprar um Mine e descobriu que ele é muito caro? É hoje que você para de ser pirata, porque eu vou te apresentar a Fath Store. Ao entrar no Discord deles, no segundo link da descrição, você poderá ver que eles vendem Mine original, capa da Off, Netflix, YouTube Premium, Crunchyroll... E pra comprar, basta entrar no chat do produto que você queira, selecionar e fazer seu pedido. Tem poucos no stock, aproveita essa chance pra parar de ser piratinha, tá no segundo link da descrição. Ô gente, feliz que a mãe... Se esses maçãs são desenhados. Uhum! Você vai colocar na madeira, bora. Parece que o mulek... Aí, aí. Basta o contrinho, encosta Pensei que alguém defendia esse Eu me matei vendo Dropou o de boba ali, dropou o de boba Esquipei dois, não tem picareta Meu Deus, tenho aqui, tropa Vou comprar Agora foi o mesmo que eu ia cair, vou matar ele Ele ganhou, ele ganhou porque ela morreu Caralho Aí ó Sabe isso? Ia só me salvar Ai caralho Gabriel, mata ele Ele foi dois demais Direita? Tá direita Full direita Ah, já peguei visão aqui Mano, porque que meu machado demora pra carregar? Acho que os cara falou, rapaziada, fica só cama, tá ligado? Dele não quebra Rapaziada, eu duvido não, eu não duvido não O cara tá comando diamante aqui no meio Ai 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 Vai, vai, vai Ó, já entrei primeiro Já entrei primeiro ali Ah, viado Meu Deus Eu matei o cara Eu matei o de novo Gente, bora jogar, tudo errado Não defende Tá nóis e um randola contra... Puta que pariu Ai Tá nóis e um randola Ai Meu bloco tá no 9 Deus Kom, ó Tem um frente cama já Frente cama, frente cama, você mata Pelo amor de Deus, bora Jaca aí Ai Ai! Tropa bloco, counter. Morri sozinha. Eu skipei em 3, tá? É sério, ele vai quebrar pra outro tipo. Não, o que a chama não deu mole, eu matei. Mas tava 2 de... Mano, cê mata os 2, não é possível. Puta, os dois miado, mano. Sai time, viado. Caralho, que time batata. Não, você não perdeu o bege não, né? Não perdeu o bege não. Não, não, o... o Randão matou os dois. Ai, caralho. Ai, ai, que brilho. Meu Deus. Nossa, como eu sou noob, gente. Eu estou fazendo... Meu noob! Acabamos da bloca, agora que eu fui ver. Deixa que eu vou ir no machado com ele. Deixa que eu ir no machado com ele. Deixa que eu ir no machado com ele. Nossa, você está com 5 de vida. Que pena, né, amigo? Ah, os caras já odou, né, Vendo? Eleve ter ouro pra ir vendido. Eu estou chegando, Cotter. Nossa, como você é bom, amigo. Não, quebra agora. Se o Cotter não quebrar agora lá, né? Isso é o melhor zinta, meu Deus. É o melhor zinta. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Nossa, pior bloqueio. Tem Apple. Ah, gente. Ai, 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 ai. Nego, vô, vô, vô. Gabriel, mano. Ô, gente, vai ter que ser na base do Skipper. Não vai dar. Não morri, tropa. Deixei o Cazit com 13 vidas. É, cara. Não faltou... Caralho, mano. Quatro lá. Quatro lá. Conta, conta, conta. Um, dois, três. É muito ego. É muito ego. É muito ego. É muito ego nesse time aqui. Mano, eu não tô... Eu tô vendo só três. Alguém fica no quadro. Cazit está atrás, né? Pula, 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 pula. Não nele, cara. Matei, matei ele aqui. Ah, viado. Era pra pular lá, mano. Por que você pula nele, velho? Cara, ele estava sozinho. Mano, peraí. Me resuma aquele vídeo lá que você manda pro outro lag que teve no YouTube, cara. Eu tô feliz desse jeito. Resumei o cover aí. O que que você conta lá? Aqui, pula. Tô louco? Caralho, só caí enquanto o tryhard e troca. Não, você mata um. Você tá lá? Não, não matou. Não chora nele, não chora nele. Matei, matei. Não, não tamo, não tamo. Vai, 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 vai. Eu treinado. Eu treinado. Peraí, peraí. O smoke, smoke aí. Você mata um... O smoke? Boa. Oi. Ai, caduzit. Morreu. Eu voltei aqui, eu voltei. Matou? Boa. Ok, aqui você voltou. 8x8 aí. É só com 8x8, mano. Você tá esperando assim, cara. Coloca esse carro que eu pego por causa dele, ó. Não deixou. Eu tenho 2x8. Tem o smoke aqui na raid também, tá? Eu acho que ele descantará em algum lugar. É o cadizitivo. Tô vendo, ele tá ali embaixo. Tô vendo. Eu tô tomando o clica pra ele. Acho que eu matei o cadizinho. Matei, matei o cadizinho. Eu matei o cadizinho. Eu matei o cadizinho. Tá boa. Com o smoke você mata, cara? Não, não, não. Ó, tem raiz. Tem 2x0, 2x0. Tem raiz também. Tô louco. 4x0 aqui. São 4x0. O homem não tá tentando ficar aqui. Não é 3x0. Ele tem que chegar lá. O caco é um, gente. O caco é um. Caco é um. Mata o Azit. Mata o Azit. Mata o Azit. Tá com bala atrás. Não é isso que eu matei. Porra! Tô dando de hit, velho. Não. Não. Ele acaba de pau duro do lado dele. Caco é um. Caco é um. Valeu. 2x0 e base. Alguém tem que fazer uma aí pra Deus vire. Tô no mato, velho. Contra, tenta derrubar ele, Contra. Boa, Contra. Que eu pica, viado. Boa, tá ligado. Ó, tem um raiz ainda, tem um raiz ainda. Tô sozinho na cama. Tem 2x0, 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 2x0. Tô na cama também, tô na cama também. Tô na cama também. Só tô sem bloco. Tô na cama. Trouxe ferramenta ou base. Qualquer coisa você sai da frente que eu leve um bloquinho. Se faça. Se ele não tiver muito, faça eu leve. Pera, pega pro Dima lá, bem. Pega o P3. Pega o P3. Pega rápido. Pega rápido. Qualquer um deles aí vai ter P3 já. Catei. Deu aí. Caduzit, Caduzit. Caduzit, Caduzit. Oh, Caduzit. Tá achando que esse é o Pika? Tem 2x0, tem 2x0. Pera, eu acho que eu tô sozinho com a base. Não, eu tô voando pela base deles. Não tô voltando. Tá aí, o Carlton me matou. Não, o Caduzit matou. Agora eu fodei, tá aí. Fodei, fodei. Fodei. Fodei, fodei. Fodei. Eu vou tentar sair muito rápido. Tem 2x0, tem 2x0. Vai nele, Gabriel. Quebra aí. Meu Deus, meu Deus. Boa. Meu Deus, meu Deus. Mataram o Tupit. Mataram o Tupit. Boa. Caralho. Vamos midir rápido junto. Vem midir, vem midir. Vem midir, todo mundo, todo mundo. Senão a gente não ganha. 3x3. Tá, 1x4. Ó, estão presos aqui. Estão presos aqui. Vou segurar. Eles estão presos. Tem 2 presos aqui. Oh, isola. Isola ou sozinho. Faz 2x0 sozinho. Fica 2x0 aqui cuidando deles. 2x0 sozinho. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá sozinho. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui, toma aqui pra cuidar eles. Valeu. Eles vão subindo, eles vão subindo. Tô subindo o Raik. Tô subindo aqui. Tô subindo aqui. Ó, qualquer coisa a gente vai com TNT, mas já tem tempo, tá? Tá bom. Vai, vai, vai. Matem SPA. Não, não matem. Não matou. Ó, não estou nem aqui. Eu estou nem aqui. Oi. 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 Você pode me dar uma salva pra mim? Todos aqui, eles estão passando pra base. Eles estão passando pra base. Mano, a gente dá. A nossa base é pra base deles? Mano, a gente tá 2x3 aqui. Vem mid, vem mid, vem mid. Ô, viado. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. O que é que vai aí? Vem, 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 vem. Vem mid, vem mid. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vem, 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 safe. No lugar safe. Que comeram, tropa? Lala daí, Gabriel. Lala daí, Gabriel. Não dá, não dá, não dá, não dá. Morri, tropa. A gente mata, tranquilo. A gente mata, tranquilo. A gente mata, tranquilo. A gente mata os dois. Mas tem um, tem um, tem um. Tchau, vem. Vai com vocês, hein. Caralho, eu tô... Vamos segurar aqui, gente. Não compre o PVP. Comecei a marrar aí, comecei a marrar aí, comecei a marrar aí. Não, 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 não. Mano, literalmente. Tá perfeita a posição que vocês estão. Boa. Tá, eu tô segurando dois bases deles. Cadê? Cara, coitinho de vida. Vocês ganham, vocês ganham. Parei o sono. Ah, caralho. Tem cara, tem cara high aqui. Ah, tá mid aqui. Tem um meio, mas não chegando, né. A gente tá segurando três. Os seis estão dois mesmo aí, pode falar. Gente, não percam esse um V1. Tá trepando. Caralho. Caralho. Tô segurando três bases deles. Doa, 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 doa. Velho, eu vou no Dima deles, velho. Quebrei. Ah! Caralho. Ele vai te dar a vida. Pula, 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 pula. Calma, eu vou prosseguir. Eu vou. Tem um Miadri. Um time é muito bom, velho. Não tem. Eu tô aqui, calma aí. Eu tô pra gente, eu conto. Vamos neles, vamos neles. Eu conto errado. Obrigado, filho de puta, pula, pula, minha kill, velho. Obrigado por assistir até aqui. E caso você queira jogar, é só entrar no discord.g-ranked. Segundo o link da descrição.